Eduardo Catroga defende-se das críticas feitas à sua escolha para Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP. Garante que o Governo nada teve a ver com esta decisão e que ele foi uma escolha natural dos acionistas de referência. Olha, eu vou dar-lhe o meu caso concreto. Há seis anos atrás, quando eu entrei, fui convidado como independente, isto é, não representante especialmente de um acionista, pelo Sr. Ministro da Economia, Manoel Pinho. Agora sou convidado para a nova lista e ninguém do Governo falou comigo. O que é que falou comigo? Vou lhe dar a minha experiência. O que é que falou comigo? Falaram os três acionistas principais portugueses e eu disse, se eu estava disposto na medida em que o Presidente do Conselho Geral e de Supervisão passava a ser desempenhado por um independente dos acionistas. Sobre as nomeações para os órgãos sociais da EDP, no centro da polémica durante toda a semana, Catroga esclarece que as escolhas têm um critério claro. Eram caras que, de alguma forma, os chineses da China, Three Gorges, hoje o maior acionista da EDP, já conheciam ou tinham ligações a Macau. Eu fiquei muito agradado com a lista, porque a lista tinha... pensei assim, pensei cá para comigo, porquê este nome? Mas depois lembro-me, ah, ele tem... é acionista da... tinha lógica, do ponto de vista dos chineses, além deles, estarem a pôr umas caras que eles já conhecessem. E foi esse o critério. Não, as caras que eles já conhecessem. Repare, que aparecem as caras que eles já conhecem. Repare, aparece na comissão este critério, das caras que eles já conhecem, se vocês virem bem, aparece na remodelação do Conselho de Administração Executivo. Pessoas que se dão muito bem como presidente, como presidente executivo, mas que os chineses conhecem. Porquê? Rocha Vieira tem todo o sentido. Macau, não sei se conhece, não sei o quê. O Elidio Pinto tem todo o sentido por causa de Macau. Ainda por cima é acionista da EDP, a 1%. Sim, então Macau, conversa com os chineses, já conhece os chineses, já lhes diz qualquer coisa. Eu não sei como é que foi o processo de escolha. Depois, nessa lista que me apresentaram, agora já não é confidencial, porque já veio até nos jornais, o Jorge Braga de Macedo. O Jorge Braga de Macedo estava, e eu também encontrei uma lógica, porque ele era chefe das Relações Internacionais do PSD. E, por exemplo, quando eu estava a elaborar o programa eleitoral do PSD, eu pedi-lhe um contributo na área da política externa, como pediam outras pessoas. E o Jorge foi para a China.